Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal Atirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem! E hoje vamos a mais um react aqui no canal e um react de uma banda que eu tenho uma história legal, que eu conheço já há mais de 10 anos, chamada Teoria de Alice, que é uma banda aqui do Brasil, tá? Eu vou trazer esse react pra vocês, mas primeiramente eu gostaria de pedir o like, que é muito importante, tá? Pra engajar aqui o conteúdo, né? O vídeo chegar a mais pessoas e também se você puder, deixe seu comentário, que é muito importante também, e as suas indicações aí nos comentários, beleza? Se você puder também, siga lá no Instagram, tá? Que é muito importante, tá aí no topo do canal e na descrição do vídeo e se inscreva pra ajudar a bater a meta dos 10 mil inscritos, eu tenho certeza que você vai se inscrever e ajudar o canal a crescer, beleza? Estamos crescendo muito rápido, agradeço a todos vocês que estão chegando por aqui, ficando, comentando, engajando todos os vídeos, tá? Muito obrigado por isso, já ajuda o canal demais! E também, se você puder ser um apoiador aqui do canal, tem as opções pra fazer as doações aí na descrição do vídeo, e a vaquinha online pra compra do segundo monitor pro canal também está rolando aí na descrição do vídeo, então já clica lá e ajuda da forma que vocês puderem, beleza? Gostaria de agradecer a todos que já ajudaram um pouco na vaquinha e quem ainda não ajudou, ajuda lá pra gente chegar na meta o mais rápido possível, beleza? Galera, a minha história, já até coloquei na tela aqui sem querer, esbarrei no teclado aqui, minha história acabando é o seguinte, eu fiz um festival em 2013, tá? Em São Paulo, 2003 se eu não me engano, ou 2012, agora eu não lembro exatamente, tem que olhar no flyer do festival que eu não me lembro. Eu até coloquei um vídeo recentemente aí no canal com trechos dos shows das bandas que se apresentaram lá, né? Tivemos várias bandas que eu fiz, era ali na Augusta, a casa que a gente fez o festival, e a teoria de Alice tocou lá, tava praticamente no começo da vida deles aí na música, né? E eles voltaram recentemente e lançaram este novo videoclipe que eu vou fazer esse react agora, chamado Devaneios, beleza? Então galera, é isso, sem mais enrolação, 3, 2, 1, bora pro react. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Talvez não voltarei Não vou voltar O que eu quero é poder lutar enquanto respirar Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás O que eu quero é poder lutar enquanto respirar Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás Sonhar com a vida, não ter o medo de errar Não ter o medo de errar Agonia em pensar que tudo podia voltar Me vi acabando em lágrimas Enfogando sem me lembrar Que tudo não passo de história E viver o que não dá Preciso sentir a tristeza Pra que ela descanse em paz Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás O que eu quero é poder lutar enquanto respirar Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás O que eu quero é poder lutar enquanto respirar Não vou olhar pra trás O que eu quero é poder lutar enquanto respirar Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás Seguir em frente, sem medo Seguir em frente, sem medo, eu não vou olhar pra trás Meu nome é o dia Meu serpão Meu nome é o dia Meu nome é o dia Meu nome é o dia Cara, vamos lá Que música linda Na moral Vocês estão extremamente parabéns Vamos lá, partes técnicas aqui Eu que conheci a banda lá atrás E estou ouvindo agora o novo som A melhora É De qualidade está incrível Parabéns pela produção musical De som A música em si é uma Excelente Música excelente, muito bem feita, muito bem escrita A letra é muito bonita Que voz que você está, cara A voz está muito foda É... Está muito potente, cara Muito bem feito, produzido O clipe está muito bonito também Cara, não tem quase nada Para falar assim Na verdade nem tem o que criticar Só elogiar mesmo Porque está muito bem feito, está muito bom A postura da banda está muito boa A configuração da banda Está muito legal Legal que vocês mantiveram Uma baixista mulher, né É... A única crítica Que não é uma crítica Mas é uma brincadeira Que eu faço Por ser baixista Por ter sido baixista Não sou mais Não me considero mais Porque eu parei já há muito tempo É... Tocar de palheta Mas isso aí eu pego no pé de todo mundo Independente de qualquer banda O baixista tem que tocar com o dedo Mas é... Pesteira É só uma brincadeira Não é uma crítica É... Mas as linhas estão muito bem Os timbres estão muito bons O vocal gutural está muito bom É... A bateria também Está muito bem feita Enfim Está tudo muito bom Cara, que bom Eu fiquei arrepiado em ouvir a música Me emocionou bastante Por... Sei lá, cara Por vendas brasileiras Daquela época Que fazia esse tipo de som Que eu gostava muito na época Está voltando agora Muito legal Parabéns para vocês É... Na teoria de As Lix Por ter feito esse... Show Isso é um show, cara Está muito bom Muito bom mesmo Eu espero que dê tudo certo Agora esse retorno Que só cresça Só a agenda de vocês lote E que o disco novo aí Ele seja muito bem aceito aí Muito bem recebido Beleza? É isso, pessoal Lembrando que Curiosidades, né? Na época Não... Não está mais aí esse membro, né? Da... Daquela formação antiga Que eu... Eu cheguei a comprar uma guitarra Que era a guitarra que eu tive até 2017 Dele É... De um dos membros da... Da... Da banda Ficou comigo até 2017 E acabou se perdendo pelo caminho Eu nem lembro o que aconteceu com ela Acho que eu emprestei Acabou... Não voltando mais E... Cara... Muito foda Muito foda É... Que eu fiz Um dos meus arrependimentos Até hoje É... Referente A Session Preset Que era um projeto Que a gente tinha lá no Preset Era não... É não ter feito É... Com eles, né? Queria ter feito na época Mas eu não me lembro Agora faz tantos anos, né? O motivo de não ter sido feito Mas é isso, gente Muito obrigado Por quem ficou por aqui Deixa o seu like É muito importante Deixa o seu comentário E se inscreva no canal aí Para ajudar na meta de 10 mil inscritos, beleza? Tchau! É isso aí Até o próximo react